No livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça Nós iremos agora aqui realizar a oração da manhã especial A oração que realizamos todas as manhãs e que tem abençoado a vida de milhares de pessoas Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e eu desejo um bom dia para você Eu desejo também um bom dia para você que está pela primeira vez aqui no nosso canal Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida Aproveite antes da oração e se inscreva aqui no nosso canal para você se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas por Deus através das nossas orações Para você se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Acione também o sininho e assim você será avisado, notificado quando colocarmos aqui novas orações Como diz a palavra de Deus Vez por vez, Deus nos salvará do perigo e não deixará que nenhum mal nos aconteça Então, nessa manhã, a nossa oração será nesse sentido Para Deus te guardar, te proteger e te abençoar nesse dia Vamos falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração Fica comigo aqui Senhor nosso Deus Senhor Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nós, nesse momento entramos na tua presença, nessa manhã, em oração, Senhor Nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração Pela oportunidade que temos de falar com o Senhor Pela oportunidade que temos de buscar a tua presença No começo desse dia, meu Pai O que seria de nós se não fosse o Senhor? É o Senhor que tem nos sustentado É o Senhor que tem nos mantido de pé É o Senhor que tem nos ajudado Nas nossas angústias É o Senhor que tem nos confortado Diante das perseguições e problemas que passamos E agora, meu Pai, nós temos mais um dia Então eu peço que, em nome de Jesus Cristo O Senhor abençoe esse dia Que essa pessoa tem pela frente Que o Senhor coloque as tuas mãos Para que tudo venha dar certo para essa pessoa Eu oro por essa pessoa que agora, meu Pai Está se preparando para sair Para ir para o seu trabalho Que o Senhor esteja com ela, meu Pai E que quando ela chegar no trabalho Que a tua bênção esteja com ela Abençoe essa pessoa que daqui a pouco Estará sendo entrevistado Então ajude essa pessoa, meu Pai Para que ela consiga a vaga de emprego Abençoe essa pessoa que vai para uma consulta Ou que vai mesmo, talvez, para uma cirurgia Para um tratamento médico Esteja com ela nesse dia, meu Pai Coloque os teus anjos acampados Ao redor dessa pessoa Para que tudo venha a correr bem Para que tudo venha a dar certo Ajuda essa pessoa que vai ficar em casa Meu Deus Abençoando o dia dela Guardando, protegendo E livrando do mal Ajuda essa pessoa, meu Deus Que talvez Não dormiu essa noite E está agora, meu Pai Angustiada, triste Preocupada porque Ela está esperando uma resposta E essa resposta não vem E a esperança que se adia Faz o coração ficar doente, meu Pai Eu te peço em nome de Jesus Por essa pessoa Que tem orado comigo aqui todos os dias Essa pessoa que tem pedido a tua ajuda Que tem pedido o teu socorro Que tem pedido, meu Deus A libertação de um problema A solução Para uma situação que ela está vivendo, meu Pai Eu oro, meu Deus Por essa mãe Por esse pai Que todos os dias Pela manhã Pede a bênção para os seus filhos Pede a proteção para o filho Pede, meu Deus A bênção para a filha Eu oro, meu Deus Por essa esposa, Senhor Que cada dia que amanhece Ela sonha Com a mudança do coração do marido dela Por esse homem Que o que ele mais deseja É que a sua esposa retorne para casa Eu oro, meu Deus Por essa pessoa Que tem sonhos no coração Sonhos, meu Pai Que aos olhos humanos É difícil até de acontecer Mas para o Senhor Não existe difícil Para o Senhor Não existe barreiras Para o Senhor Não existe problemas Que o Senhor Não possa resolver Então estenda a tua mão, meu Pai Para que o milagre Aconteça Na vida dessa pessoa Para que a bênção Chegue Na casa Na família Na saúde E na vida sentimental Meu Deus Temos esse dia pela frente Protege essa pessoa Protege a família dela Das más línguas Protege ela do mal Dos ataques espirituais Do mal Não deixa Faltar nada Para essa pessoa Meu Deus Que ela tenha Uma boa notícia No dia de hoje Que o milagre Meu Deus Aconteça Que essa pessoa Que tem chorado Meu Pai Possa hoje Sorrir de alegria Ó meu Pai Amado E meu Deus Querido Ouça A nossa oração Que fazemos Nessa manhã Ao Senhor Em nome De Jesus Meu Deus Eu peço Por todos Que nos tem Pedido oração Por essa pessoa Que deixa Os seus pedidos De oração Aqui nos comentários Que cada pessoa Seja visitada Nesse dia Que cada um Que tem pedido Ajuda Tem deixado Nomes De familiares Tem pedido Oração Aqui nos comentários Do canal Que cada um Seja Abençoado Em nome De Jesus Eu oro Por todos Por essa pessoa Que ouve a oração Pela primeira vez Aqui no canal E por essa pessoa Que todos os dias Está aqui comigo Todos os dias Ela está unindo A fé dela Com a minha Então honra Essa pessoa Meu Deus E derrama A tua bênção Sobre a vida dela Sobre a família Nesse dia Em nome De Jesus Nós entregamos Esse dia Que temos Pela frente Nas tuas Santas E poderosas Mãos Certos Da resposta Do Senhor Em nome Do Pai Em nome Em nome Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Novamente Muito bem Se você quiser Na palavra Na palavra Transcrição e Legendas Pedro Negri